Eu queria saber por que você me denunciou pra Nicole dizendo que fui eu que quebrei a cabeça das mãos dela Ela sabe, ela já já tá vindo aqui Eu tô com medo, ela tá querendo me matar Por que você me denunciou? Não fui eu, Kevin Ah, eu já disse Foi você, ela disse Se fosse eu, eu já tinha dito, mas como não fui eu, eu não preciso dizer Luna, fala, admite, foi você, a Nicole disse Não fui eu, a Nicole deve tá pensando em outra coisa Ela disse, a Luna me disse que você é que arrancou a cabeça da minha lau favorita E depois com a cara de mala falou Agora eu vou arrancar a sua Hum, gostei dessa historinha de terror Mas olha, só tô dizendo uma coisa Não fui eu, Kevin Se fosse eu, não fui eu, vou dizer por que não fui eu Luna, venha aqui me ajudar Não ligo mais pro Corona, tem mais chance de eu morrer pra ela junto do que morrer pro Corona Olha, Kevin Olha, Kevin Se eu estivesse dito pra Nicole Eu já teria dito Mas olha, o problema é que eu não disse Então o que eu posso fazer? Luna, eu sei Luna, sempre é você Você também me disse na hora que enquanto eu tava observando vocês duas no quarto colocando um microfone Colocando um microfone e ouvindo toda a conversa de vocês Você disse Você ouviu nossa conversa? Mas isso não importa O importante é que eu não disse nada pra Nicole Olha Eu plantei um microfone na Nicole Eu ouvi Mesmo que isso seja estranho É necessário que ela esteja tentando me matar Ela falou os planos malignos dela em voz alta Olha, Kevin Tá bom Vou admitir Fui eu Mas não foi por querer Kevin Olha, Kevin Não fui Olha Eu não falei por querer Nicole tava me aperrionando pra dizer um segredo do céu Então Não posso falar nada Agora você Agora já tá tarde Luna Tô com medo Tchau Luna Tchau Eu por toda a casa Luna Luna, não, Luna Eu tô sendo Tchau 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 Tchau